Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Brasil comemora 30 anos de autonomia tecnológica no enriquecimento de urânio. O presidente Michel Temer esteve hoje no município de Iperó, em São Paulo, para celebrar a data e participar do lançamento da pedra fundamental do reator multipropósito brasileiro, o RMB. A energia nuclear pode salvar vidas quando usada no diagnóstico de doenças do coração e no tratamento do câncer, por exemplo. E o Brasil está mais perto de se tornar autossuficiente na produção da matéria-prima essencial para a medicina nuclear, o radioisótopo, com o início da construção do primeiro reator multipropósito brasileiro. Atualmente, o país gasta por ano entre 15 e 20 milhões de dólares com a importação de radioisótopos. A fabricação do insumo em território nacional vai baratear o produto e permitir que mais pessoas tenham acesso à medicina nuclear no Sistema Único de Saúde. Na prática, o que isso significa para a população? Significa que vamos conseguir realizar diagnósticos mais precisos de doenças e complicações, como a embolia pulmonar, infecções agudas, infarto do miocárdio, obstruções renais e demíncias. Significa que teremos uma das formas mais eficientes de detectar o câncer, uma vez que esta tecnologia permite definir o tipo de extensão de um tumor maligno no organismo. Além de produzir radioisótopos, o reator vai testar e qualificar combustíveis nucleares a serem usados no desenvolvimento de pesquisas. O complexo que abrigará o reator será construído em Iperó, cidade a cerca de 130 quilômetros de São Paulo. O custo total do projeto é de 500 milhões de dólares e todo o complexo deve ficar pronto em 2024. Os procedimentos hoje, tanto de imagem como de tratamento, imagem principalmente, os dois fatores de maior causa de morte, coração e câncer, com os áudios fármacos, você pode identificar a parte cardíaca e pode identificar e tratar a parte de câncer. Ao lançar a pedra fundamental para a construção do reator, o presidente Michel Temer destacou a importância do projeto para o país. O reator multipropósito e o labgênio elevam nosso patamar em ciência e tecnologia. Promovem, na verdade, o desenvolvimento do Brasil. Na passagem por Iperó, o presidente Temer também visitou o Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica, onde está sendo construído o protótipo da engrenagem que vai mover o submarino nuclear brasileiro. O modelo terá três blocos, entre eles o que vai abrigar o reator nuclear. Estamos dentro do bloco que vai abrigar as turbinas do protótipo dos sistemas de propulsão que vão ser instalados no primeiro submarino brasileiro movido à energia nuclear. A ideia é criar condições idênticas para simular com segurança a operação do reator e dos sistemas integrados. A previsão é que esse protótipo fique pronto em 2021 e que o submarino nuclear comece a ser construído em 2022. E só nessa etapa do protótipo, o governo federal está investindo 2 bilhões de reais. Com isso aqui, nós conseguimos verificar se o projeto está adequado e como é que ele pode ser aperfeiçoado, de modo que a gente sempre consiga cumprir com os requisitos de segurança, licenciamento nuclear e ambiental. O presidente Michel Temer acionou a primeira turbina do protótipo, dando início à fase de testes dos turbogeradores. Ao final dos testes, um conjunto semelhante ao modelo será instalado no submarino nuclear. Finalizada esta etapa, o protótipo será usado como laboratório para o programa nuclear brasileiro. Estas instalações em que estamos falam por si só, dão uma ideia, não é? Da tecnologia avançadíssima, desenvolvida aqui mesmo, por nossos cientistas. A partir de hoje, 31 planos de saúde de 12 operadoras estão com a comercialização suspensa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A medida é resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento realizado a cada três meses. As operadoras só poderão voltar a vender os seguros quando comprovarem melhoria no atendimento. Para saber da lista de planos suspensos, basta acessar o site da ANS. E agora um alerta do Ministério da Saúde. Um levantamento mostrou que mais de mil cidades podem ter surto de dengue, zika e chikungunya por apresentarem alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Além disso, mais de dois mil municípios estão em situação de alerta. Por essa razão, mesmo durante o outono e o inverno, quando a proliferação dos insetos é menor, as autoridades lembram que é necessário manter o combate ao mosquito. O governo federal mantém as ações de prevenção e combate como prioridade permanente. Para 2018, o orçamento de vigilância em saúde para os estados deve chegar a 1 bilhão e 900 milhões de reais. Este recurso é destinado à vigilância das doenças transmissíveis, entre elas a dengue, a zika e a chikungunya. E como sempre lembramos a você, para combater o mosquito, cada um deve fazer a sua parte eliminando a água parada. De olho na sustentabilidade e também na economia, muita gente investe em sistemas para reduzir o consumo de energia. A repórter Bruna Sanielli conta para a gente quais são as vantagens e as linhas de financiamento destinadas a este fim. Está ouvindo esse barulhinho? É da energia elétrica que é produzida na casa do representante de vendas Gilberto. Dois anos atrás, ele investiu 70 mil reais em um sistema de placas que produz energia elétrica por meio da luz do sol, os panéis fotovoltaicos, e também um sistema que aquece a água e abastece os chuveiros da casa. Ele, que antes gastava mais de mil reais com energia elétrica, agora produz mais do que consome. O que eu pago na conta de luz é o que é obrigatório que todo mundo paga, que é a utilização da rede e a iluminação pública. Ainda tem um banco de energia que todo mês sobra e vai para lá, que se algum dia eu gastar mais do que eu produzo, vai abater também. Com a mudança no programa Fundo Clima, agora o BNDES vai poder fazer financiamento para pessoas físicas de máquinas e equipamentos que produzam a própria energia elétrica. A liberação dos recursos será feita apenas por meio dos bancos públicos. E os empréstimos poderão ser utilizados, por exemplo, para pagamentos de sistemas de aquecimento solar como este aqui. Mas podem também ser utilizados para financiar outros equipamentos que promovam a sustentabilidade. O engenheiro Matheus criou em 2013 uma empresa que produz sistemas fotovoltaicos e, em pouco mais de cinco anos, já fez mais de 100 projetos. Segundo ele, o país tem uma geografia que favorece muito a expansão da produção de energia renovável. E com esse financiamento, o número de pequenas usinas domésticas deve aumentar. O potencial do Brasil é muito grande, a insolação, a radiação solar aqui é muito alta, é melhor do que a Alemanha, por exemplo. Então o potencial do Brasil é muito bom. E esse financiamento vai viabilizar a implantação de vários projetos novos. Pessoas que não teriam como aportar esse capital com financiamento. Você consegue até trocar, em vez de pagar o que você economiza na conta, você vai pagar de financiamento. Ficou bastante interessante. É interessante mesmo, né? E a Mariana Maia, chefe do Departamento de Suporte, Controle Operacional e Inteligência do BNDES, mandou um vídeo para a gente falando quem pode conseguir esse empréstimo do Fundo Clima. Vamos ver. Essa linha lançada é voltada para a pessoa física e pessoa jurídica. E para o caso da pessoa física, está com uma taxa muito favorável, é de aproximadamente 4% ao ano, carência de até 2 anos e o prazo final de até 12 anos. E podem ser financiados sistemas geradores fotovoltaicos, aerogeradores de energia eólica de até 100 kW e motores movidos a biogás. E está disponível em qualquer banco público, seja ele nacional ou regional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.